De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. E eu quero mandar um alô todo especial, um abraço pra Solange Campelo. Tá lá em Altos, ela que tosse pelo Flamengo, feliz da vida aí, porque o Flamengo tá na decisão do Campeonato Carioca, vai decidir o título com o Fluminense. Alô, Solange! Valeu, obrigado de coração. Vamos agora conferir a matéria que eu prometi, hein? Torcedora, completa ano e é homenageada no Lindolfo Monteiro. Exatamente, foi por conta do jogo do Galo, tava acontecendo lá no Lindolfo Monteiro. E é bacana, hein, esses momentos assim que a gente vê no futebol do Piauí, a valorização do que é nosso. Vamos conferir essa matéria especial, agora, na tela! Jogo do River é momento também de homenagear. Foi assim que esse grupo de torcedores apaixonados pelo Galo Carijó fizeram ontem. Era aniversário de uma apaixonada torcedora, Samanta Viana Castelo Branco Rocha Carvalho, que ainda na fila para comprar o ingresso, atrasada, ao lado da irmã Sheila, não imaginava o que iria acontecer nas cadeiras do Lindolfinho. River em campo e nada dela aparecer. Aliás, até uma faixa comemorativa foi carregada pelos atletas tricolores, homenageando a Samanta. Com o jogo rolando, uns 10 minutos de partida, eis que aparece a aniversariante. Para delírio da galera, no estilo Samanta Folia. Samanta, o jogo rolando, você comprando ingresso sem saber de nada. Não sabia de nada, foi uma surpresa maravilhosa. Minha família tem um grande laço com o Galo Piauiense, meus pais, enfim, são torcedores símbolo do River. E comemorar o aniversário aqui é um fato histórico, reforçando os laços com os meus amigos de escola. Quem tem amigos de escola tem uma grande riqueza. E unindo duas grandes paixões, os amigos e o futebol, torcendo pelo River. Mas tudo começou através desses dois aqui. São os pais da Samanta, doutor Delcio Castelo Branco, ex-presidente do River Atlético Clube, e essa baluarte pela causa tricolor, pela causa feminina. Não é isso, dona Sheila? Como é que é ver a filha ser homenageada aqui no Lindolfo Monteiro, a casa de vocês durante décadas? É uma grande emoção, é a homenagem das colegas, do colegas das irmãs e colegas que torcem pelo River. É o time feminino que está hoje aqui, abrilhantando essa vitória que vai ser grande nossa hoje. Doutor Delcio, como é que é ver a filha sendo homenageada aqui, doutor Delcio? Uma emoção muito grande, principalmente depois do gol do River. Herbert, eu acompanho diariamente o seu programa na televisão. O baluarte desse futebol é você e o Dídimo. Muito obrigado por tudo, obrigado pela entrevistar minha filha e pela homenagem linda que está fazendo a ela. Ela merece uma professora titulada nas mãos do Otávio Frias, da Folha de São Paulo. É isso aí. Agora, essa galera todinha se juntou, só que a Samanta não chegava. Vocês se juntaram e a Samanta não chegava, achando que ela não viesse para o estádio. Quando souberam, ela estava na porta do estádio comprando o ingresso, foi a última a chegar. Exatamente. Eu vim de Fortaleza só para assistir o jogo do aniversário dela. E a gente estava aqui na ansiedade porque ela não chegava. Ela dizia que a fila estava muito grande e o jogo já ia começar, mas ainda bem que deu tudo certo. E o River ganhando ainda melhor, né? Melhor, porque senão vão me chamar de pé frio. Não, não, não. E o River ganhando ainda melhor, né? Tchau, tchau.